Te amo demais, me amarra em você, fico tão triste andando sozinho, lembrando você. Existe uma chama em meu coração, venha comigo sentir o amor e não diga não. Me diz o que faço, me diz onde vou, é triste demais viver sofrendo assim como estou. Eu posso te dar tudo o que quer, você não me liga e não me ajuda a esquecer. É muito comum no amor a gente perder, te amo demais, me amarra em você. Fico tão triste andando sozinho, lembrando você. Existe uma chama em meu coração, venha comigo sentir o amor e não diga não. Eita grande sucesso dos anos 80, Rodrigo. Me diz o que faço, me diz onde vou, é triste demais viver sofrendo assim como estou. Eu posso te dar tudo o que quer, você não me liga e não me ajuda a esquecer. É muito comum no amor a gente perder, te amo demais, me amarro em você. Fico tão triste andando sozinho, lembrando você. Existe uma chama em meu coração, venha comigo sentir o amor e não diga não. Te amo demais, me amarro em você. Fico tão triste andando sozinho, lembrando você. Te amo demais, me amarro em você. Te amo demais, me amarro em você. Fico tão triste andando sozinho, lembrando você. Que nada, qual tem? Te amo demais, me amarro em você. Te amo demais, me amarro em você. Fico tão triste andando sozinho, lembrando você. Obrigado.